Mas nessa brincadeira de imitação aí, alguém já pegou mal? De levar mal, de falar, não quero que me imite. Eu vou te falar, a única pessoa, pelo menos na nossa época, é de eu estar na área, tá? Vocês imitavam geral, mano. Geral. A gente fazia sacanagem, né? O Luiz Carlos. Porra, e o Luiz, é porque o Luiz, né? Muita gente acha que o Luiz ia ficar puto. A galera acha, o Magno tinha medo de imitar o Luiz, no início. O receio de, porra, será que eu vou imitar o Luiz? Vai ser maneiro, não vai ser? Mas é muito caricato. É igual. E assim, ele jogava lá no alto, exagerou. Calma. Tô perto de falar assim. Tem um no Twitter que eu falei pra ele, tu é um gênio. Falei, Magno, foi do Luiz. Falei, tu é um gênio, porra. É brincadeira, porque teve um que eu fiquei fazendo massagem no Luiz, cara. Era o Magno deitado, e eu fazia massagem. Era genial, era genial. Só que eu falei, e o Luiz, mano? O Luiz? Porque tem uma galera que tem uma impressão errada, acho que do Luiz, mano. Ah, que o Luiz é marrendo. O Luiz, porra, gente boa pra caralho. E só que o Luiz, cara, ele ia imitar, a gente fazia parada com o Luiz, ele ia e conversava com a gente, tipo assim. Pô, eu não sou assim. Pô, era maneiro pra caralho. O único cara. O Luiz posta a foto no espinho, mano. O Luiz é maneiro pra caralho. Aí, eu morro de rir. A Globo tinha que fazer o quadro com o Luiz. Pô, já viu o Luiz tocando baixo? Não. Você nunca viu o vídeo que ele toca? Nunca vi tocando nada. E ele toca bem, pô. Eu não toco pouco nenhum, então ele deve tocar bem. Pô, ele posta. O Dandam que ama, mano. Aí, eu posta o Luiz. Aí, bota a música de base no fundo. Aí, ele vai torcer só o baixo. Aí, ele faz. Aí, do lado. Tom! A cada tom, eu... Isso ia ser milionário. Ele ficava milionário. Só isso. Só react. O Luiz é foda. Baita do narrador é foda. Então, o Luiz, eu não se irritou. O Lédio amava. O Lédio também era parecido pra caralho. A grafite. A galera toda, um pedrinho. Quando ele começou a pegar a ideia do pedrinho. Todo mundo gostava. Porra, o pedrinho falava com a Frota. Porra, quer saber? Botava um monte de papel higiênico aqui pra encher o braço. Mas só teve uma pessoa, na época, na época nossa de estar na área, que não quis fazer mais o programa. E eu acho que é honesto. Quando chega e fala que não quer, porque não é o perfil. E eu não sei se é diretamente por causa da imitação. Mas que foi o Casagrande. O Casagrande não quis fazer outra área. Ele entrou com a gente, talvez uma, duas vezes. E chegou, não foi ele que chegou pra mim, pro Magno, não falou nada. Chegou via Globo, pessoal da produção. Falou, ó, o Casagrande não quer fazer o programa, não se sente à vontade. Eu acho honesto. Eu acho honesto. Eu também não queria fazer o programa com o Casagrande. Se eu perguntar pra mim, eu não escolheria o Casagrande pra ser o comentarista do meu estilo de programa. Por quê? Porque não é a proposta. Tô querendo ali o perfil que o Casagrande fazia do comentário. Faz o comentário. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Tem público pra todo mundo. Pra todo mundo. Não era o meu. Então eu acho honesto. Eu acho que ele também devia pensar. Pô, não é o meu programa. Mas nunca teve nada... Não, eu nunca tive nada. Declarado você. Nada, nunca tive nada. Eu nunca falei nada. Pô, não quero o Casagrande. Vi sem ver essa. Nada, nada. Problema nenhum. Nem com o Magno também, por causa da imitação. Nada. Eu acho que era bem fio, cara. Por causa da não querer fazer. Eu também não fazia questão que ele fizesse. Acho que o Magno também não. E aí foi bom. É o bom pra todo mundo. Todo mundo ficou feliz. O TH tá rico, tá? Mandou mais dois reais. Começou com vinte e sete. Dez, tô te manjando. Começou na casa. Vai, vai jantar o que? Vai mandar a moeda, já, já. E o Magno imitando o Gil do Vigor, tricolor, que deu merda. Pô, isso aí é... Essa eu não vi, não. Pô, o que que acontece? Esse era um programa... Eu acho que eu não tava nem nesse dia. Eu não sei porquê. O Magno é um showman. E aí, na época de BBB, a gente usava muito BBB. Só um adeno. Chegaram a imitar o Milton? Leite? Não. Não? Não. O Magno não quis imitar. Por quê? Acho que era um receio também. É, o Milton é meio brabo. O Canedo teve aqui e falou que tomou a dura do e-mail do Milton. É mesmo? Porque eles chegaram fazendo barulho. Não foi isso? Na Copa... Ele e o Caê na Copa do Mundo. Aí o Milton Leite, no dia seguinte, mandou o e-mail pro chefe dele. Que chegaram... No mesmo andar, os caras chegaram mamados. Mas sabe que a parada, pô? A gente tem um time aqui no Rio, né? Nosso programa, nosso estúdio, nossa gravação é no Rio. É que não iam, né? É no iam. A gente tem uma proximidade muito grande. A gente criou isso ali. A gente tinha um cagaço de ver como que a galera do Sport TV ia receber a gente. Os caras me conheciam e tudo mais. Mas assim, uma coisa é conhecer aqui na resenha, outra coisa é eu ir pro ar e fazer sacanagem com o cara. É, sacaneal, cara. Então, pô, será que vai ter resistência? Pô, e pelo contrário, cara. Acho que foi bom pra galera também. Mostrou um lado mais... Humano. Resenha. Porra, do cacete. O que vocês estão fazendo é foda, irmão. Pô, o LED, pô. O LED é amado, pô. Não, o LED, eu tinha uma imagem de ranzinza dele. E eu, as poucas vezes que eu tive uma proximidade, o LED, cara, eu morro de rir com o LED. É amado, o LED é um cara... Eu morro, adoro, um beijo enorme pro LED. O LED é foda, mas assim, a gente tinha muita proximidade com o pessoal daqui. Então, imitar o pessoal daqui, brincar com o pessoal daqui, era mais fácil. Em São Paulo, a gente tinha um distanciamento físico já. Então, assim, pô, eu não sei, de verdade. Eu não sabia como é que o Milton reagiria. E é fácil de imitar, né? Olha a batida. É, pô, o Milton é muito gordão, é caricado. O Cleber Machado, pô, também. E aí, o Magno fala. O Luiz também, Luiz Alberto. Luiz, o Luiz é brincar. Cara, eu amo o Luiz. O Luiz é brincar. O Luiz é a pessoa mais legal do mundo. É, Luiz Alberto. Cara, olha só. Mais legal do mundo. Ele é legal até demais. Eu ouvi ao Paulo, Luiz, tem que ser chato. Só um parênteses. Eu estou no Rio Sul, ali naquela praça de alimentação grande à esquerda, assim, perto de uma pizzaria, tem um self-service maneiro ali. Chegando à praça de alimentação. Estou eu comendo, só escuto. Fala, meu goleiro. Falei, porra, meu goleiro. O Luiz, mano. Agora tem... E meu filho eu amo. Meu filho adora brincar de narrar e tal. É brincadeira. Tem 12 anos o Bernardo. Cara, mas num carinho do Luiz... Assim... Pô, eu juro por Deus. Eu nunca tinha estado com ele. Só em evento, cruzar. Aí, como é que tá? Pô, tá legal lá na Band, assim, sabendo da minha história. O programa que eu tava... Porra, é o Luiz Roberto, irmão. É, cara. É o Luiz Roberto. Eu acho que o Luiz... Porra, Luiz, sério, eu te amo. Eu sou muito fã. Eu vi um jogo. Alemanha e Suécia, que o Kroes empata com uma chapada no final. Ele e o Roger Flores no jogo. Foi uma das maiores narrações que eu vi na minha vida. Pô, o Luiz é... Puta que... Desculpa o palavrão. Ah, pô, o primeiro que a gente falou. É, foda-se. Além do Luiz ser um baita de um cara, né? De pessoa, é um baita de um narrador. Eu nunca vi isso. É porque eu já falei. Ele é o cara mais legal do mundo. Mais legal do mundo. Ele atende todas as pessoas. Todas as pessoas. Fala com carinho, com tranquilidade. Pô, o Luiz é bizarro. O Galvão também era assim? Cara, eu nunca tinha contato, mano. Eu tive um contato com o Galvão. Estava na ilha editando um negócio. Ele tinha imitado o Galvão. O Marcos fez um negócio. O Galvão sabia editar? Não. Ele chegou, ele chegou no Rio. Ele entrou numa ilha. Ele estava assim. Ele estava editando. Ah, você estava editando. Aí ele entrou assim. Ele olhou. É ele. Ah, muito bom. Foi o meu contato com o Galvão. Emocionado. Vai se criando uma edição terrível. Mas foi valendo o motivo. Porque era São Paulo, né? Era São Paulo. Então não tinha. Do Milton, então, não teve? Por que você chama o medo dele? Ah, pô. Medo é forte. Mas assim, pô. Não tinha abertura. É, melhor não arriscar. Não tinha abertura para fazer. Já vazou umas duras dele na equipe. Então é melhor a gente inundar. É, pô. E, pô. Por exemplo, eu troco com o Milton no ar. Várias vezes, pô. Eu estou no troca de passos. Ele foi recebido da cabine. Você troca com ele no ar. Estou ouvindo o troca-troca de passos. Troca-troca com o Leite, pô. Que é o primo daquele surfista. Tu queres? Queres? Aí, pô. O Milton, pô. Comigo no ar? 100%. Sim. 100%. Ele é bom pra caralho. 100%. Então a gente não fez ali porque não tinha intimidade nenhuma pra fazer. A gente pode... Pô, o Magno é muito bom, cara. Bom pra caralho. Qual é do Gil do Vigor que está todo mundo falando essa porra? Ah, não. Então, pô. A do Gil, mano. Perdão. Esqueci. Ele se caracterizou de Gil. Então o Gil, aquela roupinha social rosa, aquela calça meio que apertadinha. O Magno é horroroso também. O cabelo gel pra baixo. E aí... Estragadinho, velho. Estragadinho. Mas é uma ótima pessoa. Um coração. Aí ele começa. Ele fez o programa inteiro, inteiro, como o Gil do Vigor. Inteiro. Uma hora e 15 de programa. Então, tudo do estúdio era ele e o Gil do Vigor. Era, Brasil, o Flamengo, o Brasil, e chamava o repórtero. Aí vem a merda. Por quê? No telaço nosso lá, aí aparece o escudo do clube. Atrás e tal. E ele tá aqui. Brasil, do Cruzeiro. Foi falar do Fluminense. Aí, o escudaço do Fluminense atrás. E ele. Brasil! O Bel Fluminense. Fez a porra do negócio, como ele fez. Do Flamengo. E todos os clubes. O que que deu? Cortaram a parte do Fluminense. E a torcida do Fluminense ficou revoltada. Falou, pô, que o Magno tava falando. Que não sei o quê. Que era viado. E ele tricolou. O Magno é tricolou. É, porra, ele tricolou. E, cara, só que assim, é a cultura do... Internauta. E um pouco da imprensa também. A gente já assiste as coisas hoje. A gente é ensinado a já assistir. Pra pegar alguma coisa pra criticar. Então, assim, você falou aqui, Gil. A gente tá aqui, sei lá, uma hora e quarenta. A gente tá maneiro pra caralho. Chega agora, no final, eu falo uma merda. É a merda que vai sair amanhã. É, e o pessoal vem na maldade, né? Na maldade. Se pegar o contexto, não tem nada a ver. Não tem nada. O moleque fez uma hora e quinze de programa de Gil do Vigor. Só que isso, assim, repercutiu só a parte do Fluminense. Véi, eu recebi de tanta... Eu comecei a receber com uma galera... Eu não tava nem no programa. Pô, seu palhaço, não sei o que. Eu falei... Tem nada a ver com essa porra. Não, pior que o cara que fala palhaço, aí... Aí é... É o cara que... Na internet, ele é mó machão. É. Chegar aqui, tu vai ver. Tu fala, beleza, tô entrando aqui no site da Polícia Civil pra fazer um BO. Ó, não, mentira. Aí vem mãe falar. Mas é porque a gente fazia isso. O cara muda pra Namíbia, assim, com medo de vocês. É verdade, a gente fez isso uma vez. Todo mundo que xinga assim, a gente vai mandar um negócio de um BO. Só pra ver qual é. Cara, teve um que a namorada ligou e falou, não, meu namorado tem problema com raiva, sei o quê. Ele já tem ficha na polícia. Tipo assim, as pessoas acham que a internet é terra de mau bordo. Então, e pô, e não pode ser, cara. Pô, você viu hoje a parada do... Não sei nem se eu tô alongando aqui. A parada do... Você pode falar o que você quiser, essa porra. Não, cara. Quem pode falar palavrão desse estúdio é nosso. Isso é bom pra caralho. Isso é bom, né? Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal. Me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí. Dá like e ativa a notificação.